Tô limpando canteirinha, hein, galera? Tô, tô limpando canteirinha aqui, limpando a cebolinha, né? Limpando a cebolinha? Isso! E vai na mão mesmo, porque na enxadinha já não dá não, ou dá? É, vai na mão, porque na enxadinha aqui não dá não. Se eu enxadinha aqui vai arrancar a cebolinha todinha. Ah, arranca a cebolinha, né? Aham, tá. E aí você, além de tirar, galera, você tipo cavuca um pouco, né? Isso, cavuca, cavuca sim, tem que cavucar um pouco pra tirar o mato e arrancar a tiririca, né? Certo. Depois você vem com o adubo por cima? Isso, com certeza. Vem com o adubo por cima pra deixar bem adubadozinho e ficar bem bonitinho a cebolinha, né? Olha, já tem a manhã, galera. Limpou tudo isso aqui hoje já? Limpando ali até aqui. Olha, olha o que, nove horas da manhã agora? Eu acho que é a parte disso. A gente começou que horas aqui? Vai começar em sete e pouca. Sete e pouco? É. Sete, oito, nove, duas horas, umas três horinhas de trabalho aí já. É, umas três horas. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis canteiros, pô, tu tá... Quero chegar nos dez ali, hein? Já, já. Ah, é? É. Consegue fazer dez num dia? Ah, rapaz, eu acho que eu consigo fazer até mais. Se eu pegar cedo mesmo... Pegar cedo? Porque isso aqui é só até meio dia, né? Se for o dia todo mesmo, eu faço até mais. Porra, que... E eu nem sabia fazer isso aqui, não. Sabia não, hein? Não, eu tô no primeiro dia hoje. Oi, é o primeiro dia? É nada. Primeiro dia é hoje, cara. Não, eu tô fazendo negócio ali, mas ele não vai lá limpar os pés de... Com a cebolinha ali que eu vou me virando aqui. Olha, que barato. Graças a Deus aqui, eu preciso ir aprendendo, né? Vai aprendendo, né, galera? É, não precisa... E você tem outra profissão também, né? Que é só um bico, pra falar a verdade. Ah, aqui é só. Tem a minha profissão, eu sou mais de só pizzaiolo. Pizzaiolo? Pizzaiolo. Boa. Trabalho no Semar, lá. Aí a minha fala era terça-feira. Aí de manhã eu faço uns biquinhas aqui, mas os colegas... Quando não faço pros colegas, eu tô trabalhando pra mim mesmo, na minha própria chácara lá, né? Legal. E você mora aqui mesmo, que eu vi que você tem a chácara ali na frente. O que que você planta lá? Lá a gente tem plantado de tudo. Só que por enquanto a gente tá sem plantar, por quê? A gente tá sem motor, pra comprar um motor, né? Pra irrigação, né? Pra irrigação, pra comprar, fazer artesiano, pravar o poço, né? E assim vai. Se Deus quiser, quando a gente tiver com essas coisas aí, nós vamos plantar lá, se Deus quiser. Boa. Entendeu? Muito bem. Tá indo rápido nos canteirinhos aqui. Tem quanto tempo essa cebolinha, você sabe? Essa cebolinha, não sei quanto tempo. Tem pouco tempo ela. Tem pouco tempo? Tem pouco tempo. Ele tem essa muda esses dias. Boa, legal. Aqui a partir dos 15 dias. Aqui, ó. O galego, ele tá fazendo um bico aqui, na verdade. Que tem o pessoal aqui, que tem a chácara, costuma contratar o pessoal pra limpar o canteiro. Porque às vezes o pessoal acha um pouquinho chato, né? É um trabalhinho, querendo ou não, né, galego? Um pouquinho meio chatinho pra fazer, né? É, chatinho. Chatinho. Só enfrenta mesmo quem tem coragem. Quem tem coragem, né? Tem que ter peito. Tem que ter peito. Se não tiver peito, o cara se manda pra São Paulo. Ah, tá certo aí, ó. Boa, galego. O matinho é o capimzinho intruso, que tem bastante, né? A tiririca é a pior que tem a tiririca. A tiririca, né? Eu tirei duas ali também, tiririca é mesmo um danado, hein? E, galego, cê é de onde? Cê é daqui mesmo ou veio de outro lugar? Pernambuco, São Bento do Una. De São Bento do Una, Pernambuco? Isso. Tem bastante gente aqui de São Bento do Una. O pessoal é meio parente aqui também, né, galego? Aqui é quase tudo parente aqui. Quase tudo parente? Quase todo mundo. Tá certo. Tem uns cinco ou seis nos dedos aqui que não é parente, não. Ah, aproveita aí e manda um abraço pra todo mundo de lá. Vou descobrir que não é parente nenhum ali. Vou descobrir o que é parente, né? E como é que é isso aí, mano? Não sei não, eu tô conversando, eu tô aparecendo. Foi aparecendo. Pai. Aí, manda um abraço pra todo mundo lá de São Bento do Una. É isso aí, gente. Eu sou de São Bento do Una, conterrâneo de vocês, beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Quem estiver assistindo aí, um forte abraço. Fiquem com Deus, que Ele proteja todo mundo aí. Valeu, galego. Falou, forte abraço. Valeu. O pessoal vai achar até estranho falando desse jeito. Ah, é? Eita. Falou, galego, valeu. Falou, valeu. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau, tchau. 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 Tchau.